Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal Natu com Rafa, eu sou a Rafa, Rafaela Leitão e é um prazer receber vocês aqui. Hoje é uma receita sensacional de um leite perfeito, cremoso, delicioso, que tem um monte de benefícios. E sabe o que é melhor? Foram vocês que sugeriram. Eu tô passada, chocada. Sim, viu como é importante o comentário aqui no vídeo? Então já, gente, já vai lá comentando que isso é muito importante, que eu leio, eu acato os desejos de vocês e está aqui pra isso. Vocês vão amar demais esse leite, me surpreendeu também, eu não tinha o hábito de fazer, então eu fiz mais de uma vez, né, pra poder gravar aqui pra vocês. E olha, me surpreendeu demais. E antes da receita, gente, eu vou dizer aqui alguns dos benefícios desse leite, que é o leite de linhaça, eu tô usando linhaça dourada, vocês podem usar marrom também. E olha, eu vou ler alguns dos benefícios aqui, tá? Porque ele previne problemas no coração, ele controla o açúcar no sangue, reduz o risco de doenças como diabetes, obesidade. Ele é rico em ômega 3. Então a linhaça, ela é muito perfeita, né, muito rica em nutrientes. A auxilia no controle do peso, por quê? Porque ela dá saciedade, então ela vai te deixar com menos fome. Você vai ficar muito saciado com muito mais tempo, então isso também contribui pra redução do peso, controla a pressão arterial. Então se você também tem problemas com pressão alta, podem tomar esse leite tranquilamente, que vai te fazer um bem danado. Aumenta o HDL e diminui o LDL. O HDL é o colesterol bom do corpo, então isso é muito importante e reduz aquele colesterol ruim, que é o LDL. Então isso é muito bom mesmo, que é a função do ômega 3, né? Que por ela ser rica em ômega, o ômega 3 tem essa função. Melhora o transo intestinal, pra quem sofre com problemas de prisão de ventre, sensacional. Fortalece o sistema imunológico, suaviza os sintomas da menopausa. Gente, e vocês estão esperando o quê pra fazer esse leite? Bora fazer esse leite, que vocês vão amar demais. Então antes dessa delícia, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo. Já disse aqui, né, comenta, gente. Vocês já conheciam leite de linhaça? Vocês já conheciam a linhaça? E olha, eu no final do vídeo eu vou dizer qual o truquezinho. Uma galera também me falou que não podia consumir a linhaça e eu vou dizer o porquê. E o porquê que não vai te fazer mal. Então fica ligadinha até o final do vídeo. Gente, se puder compartilha essa receita com muito mais pessoas, isso ajuda demais o canal a se desenvolver. E também vamos ajudar muitas pessoas com essa surpreendente receita, né? Com todos esses benefícios da linhaça, com tudo de bom. Eu tô lá no Facebook, no TikTok, no Instagram. Me acompanha por lá também, é Natu com Rafa. Se fizer esse leite, me marca lá no Insta que eu vou compartilhar com todo mundo como ficou. E agora vamos pra melhor parte que é essa receita. Vem comigo! Primeiro passo é pegar uma tigela, um pote e adicionar meia xícara de linhaça. Pode ser a marrom ou pode ser a dourada também. Eu estou usando a dourada. E nós vamos colocar água até cobrir. E um pouco acima também. Vocês estão vendo que ela tá lá no fundinho, ela vai boiar. Então a gente coloca essa água até metade do pote, mais ou menos. E deixa de molho aí, gente, por cerca de 8 horas. Eu vou deixar da noite pro outro dia, tá? E aí, depois de deixar de molho, confesso que a minha ficou mais ou menos umas 10 horas de molho, tá? Ficou assim, mais gelatinosa. Nós vamos escorrer. Eu tô colocando aqui numa peneira e olha só, gente, tá vendo como sai uma textura meio gelatinosa da linhaça? É normal. Ela ficou de molho, ela hidratou. Então ela vai ficar assim mesmo. Nós vamos retirar, peneirar o máximo que a gente conseguir. A gente não vai conseguir tirar totalmente essa umidade, esse líquido que ficou, tá? Porque a linhaça, ela faz essa textura mesmo de mais gelatinosa. Então nós vamos passando aqui uma colher, vamos passando bem, peneirando. É assim, sem segredo. O máximo que a gente conseguiu, retirou todo o excesso, né, da água. Então nós vamos passar essa parte para o liquidificador. Vamos colocar aqui a linhaça hidratada no liquidificador. Olha como é que tá com uma textura, parecendo até um pudim, né, quando cai no liquidificador. É essa textura mesmo. É claro que se vocês deixarem 8 horas certinho, vai ficar um pouquinho menos. E vamos adicionar de 2 a 3 xícaras de água. Eu prefiro adicionar uma, bater bem e ir adicionando aos poucos. Aí vamos colocar mais uma xícara de água. Então até agora foram já 2 xícaras de água. Vamos bater novamente. Agora vamos bater super bem até que vire de fato um leite, uma textura de leite mais grossinho. Vamos batendo bem. Vocês estão vendo que já mudou a cor, já tá bem mais branquinho. E é assim mesmo. Leva em torno de uns 7 minutinhos batendo, tá? Vamos aqui. Já pegue uma peneira bem fininha, ou um voal e uma cumbuca. Reserva. E agora, gente, tô colocando aqui metade dessa 1 xícara aqui pra adicionar. Então era de 1 xícara a 3. Eu coloquei 2,5. Mas se você preferir, pode colocar 3. Porque eu ainda gosto dele mais grossinho. Agora gotinhas de baunilha. A gosto é opcional. Mas, gente, a linhaça tem um aroma meio da linhaça mesmo, né? Então eu não curto muito. Eu prefiro colocar um pouquinho de baunilha. Que aí ele neutraliza esse cheirinho, esse aroma da linhaça. E fica super gostoso. Prontinho. Batemos super bem. Vamos peneirar. Eu tenho essa peneira bem fininha. Se vocês preferirem, pode ser o voal. Lembrando que o voal vai demorar um pouquinho mais. Porque a linhaça, ela fica mais pastosa, né? Então vai demorar um pouquinho mais. Eu acho que na peneira é um pouquinho mais rápido. E aí vamos passando a colher. Esse não dá pra gente ir espremendo. Porque senão vai passar a linhaça pela peneira. Então o que eu faço? Eu vou fazendo movimentos circulares com a colher. Assim, ó. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Pra tentar tirar todo o líquido do leite. Olha só. Se a gente espremer, eu vou espremer só o finalzinho da pasta. Mas vocês estão vendo que fica meio pastoso? Então, esse é o resíduo da linhaça, né? Que ficou na peneira. E aí eu vou colocar nesse pote aqui. Que ela ficou de molho antes. Porque eu não vou sujar outra coisa não. Gente, eu não curto muito usar o resíduo da linhaça não. Mas se vocês quiserem, pode usar. Eu já testei algumas receitas e não deram certo com o resíduo da linhaça. Então, eu não curto. E agora o leitinho pronto. Vou colocar aqui nessa jarra de vidro maravilhosa. E olha essa textura, gente. Fica super cremoso. Muito maravilhoso mesmo. Muito perfeito. Agora eu vou cobrir. Se o seu pote tiver tampa, tampe. Eu vou cobrir com plástico filme. E vou levar para a geladeira. Esse leite tem que ser mantido na geladeira. E aí, com isso, ele vai ter a validade de até 5 dias. Lembrando que sempre tampadinho, bem vedado e na geladeira. Super cremoso, né? Fiz questão de dar esse foco para vocês verem. A cremosidade desse leite fica surpreendente. Gente, se vocês quiserem, pode colocar também mais um pouquinho de gotinha de baunilha. Para ficar com bastante aroma de baunilha. Ou canela em pó também. Que ajuda a dar mais aroma. Porque a linhaça, ela tem um pouquinho de cheirinho de linhaça. Não posso dizer, ah, é cheiro de quê? De linhaça. Mas, se você não curtir muito, coloca um pouquinho de baunilha. Coloca um pouquinho de canela. Então dá super certo também. Gente, com o café, de vez em quando vocês me perguntam. Porque vocês sabem que eu sou a doida do café com leite, né? E com o café, ele fica um café mais cremoso. Então eu aconselho, se você não curte muito o café com leite, aquele mais denso. Eu aconselho que você faça um café gelado. Tipo um frappuccino, uma coisa assim. Aí vai o leite de linhaça perfeitamente. Tá? Então fica essa dica aí. Para vitaminas, para receita, para cafés gelados. Porque é o meu paladar, né? Para chocolate, chocolate quente. Nossa, vai dar uma cremosidade. Hum! E não interfere em nada no sabor. E vocês só agregam benefícios da linhaça. Assim como eu já falei no início do vídeo, né? Gente, agora eu vou beber essa delícia. Ai, que delícia! Hum! Fica muito gostoso. E como eu falei lá no início do vídeo. Agora eu vou explicar o porquê que algumas pessoas falaram que não podem consumir linhaça. Gente, a linhaça, eu também não poderia consumir ela. Quando eu consumia ela normal, sem hidratar, gente, me dava muita dor de estômago, me dava refluxo. Não era legal, não era bacana não. Vou ser bem sincera. E aí o que eu aprendi? A linhaça, ela retém muito líquido. Ou se você ingerir ela sem hidratar, você beba muito líquido nesse dia. Mas muito mesmo, se você tiver reação assim como eu. Ou se você não quer correr o risco, hidrate. Deixe hidratar por 8 horas. Mesmo que você não vá fazer o leite. Você vai fazer uma receita, você vai colocar a linhaça em cima da fruta. Hidrate, gente. Hidratar não vai pesar o seu estômago, não vai te causar mal-estar. E aí vai dar super certo. Você vai ter os benefícios da linhaça e sem sobrecarregar o corpíteo, né? Então esse é o grande truque. Se você ainda não sabe se a linhaça sobrecarrega o seu organismo ou não, hidrate, tá? Hidrate mesmo. Ou você se hidrata. Beba mais de 2 litros por dia de água, porque aí vai ajudar. Porque ela vira como se fosse uma goma, né? Ela cumpre o papel até de um ovo. Ela tem liga, ela fica assim, gelatinosa. Então se a gente não hidratar a linhaça ou não hidratar nosso corpo, fica aquela gelatina dentro do nosso estômago até ser dissolvida. Então assim a gente sente que o corpo trabalha muito pra conseguir dissolver. Vai ter benefícios? Vai. Mas se você não quer sobrecarregar, faça dessa forma. Tá? Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo o mais rápido possível. Gente, nesse rizinho aqui é o iCard. Eu vou deixar a última receitinha do canal. É só clicar ali que já vai direto pra lá. Se fizer essa delícia, não deixa de me marcar lá nas redes, tá? No Instagram, que eu quero ver e compartilhar com todo mundo como ficou de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês sabiam que tem que hidratar a linhaça antes de consumir. E muito obrigada por assistir esse vídeo. Se gostou desse vídeo, assistam os outros aqui do canal. Com certeza você vai amar. Um beijão e até a próxima. E até a próxima.